Com a tampa, cuidado para não remontar a junta, alinhou certinho, aí já apontei os parafusos, por quê? Porque se não pontear pelo menos dois, aí na hora de encaixar as travinhas, as hastes, as que ela fica mexendo, sabe? Aí é perigoso você acabar estragando a junta, né? E se o teu carburador tiver o suporte do afogador, tá ali, ó, não esquece de colocar ele de volta. Encaixou no dedo, aí vem com a chavinha de fenda e encosta eles, se quiser dar o aperto final também pode, mas aí no caso a gente dá um encostado só para não mexer, não pode esquecer depois, né? Senão vaza para todo lado. Agora aperta. Já está com cara de carburador, aí. Chapinha de identificação. Agora, vamos com aquela arruela maior, aquela veda ali, a curva. Agora a gente põe a cupilinha. E põe a arruelinha. Deixa desse jeito, para a gente ir para a próxima etapa aí. E aí Obrigado.